Como os buracos negros supermassivos cresceram tão rápido, considerando a idade do universo, a proximidade de matéria no passado, considerando a idade do universo, a proximidade de matéria no passado pode ter sido um fator importante, já que o universo ainda não havia se expandido tanto? Cara, essa é a questão que quem responder ganha o prêmio Nobel, na hora, na hora, entendeu? O buraco negro, quais são as ideias que a gente tem, tá? Uma delas é a seguinte, lá no início do universo a gente tinha muitas estrelas muito massivas, 50, 60 vezes a massa do Sol, essas estrelas, elas rapidamente morriam como buracos negros, estelares, Só que como eram muitas, elas iam se coalescendo, que a gente fala, ou seja, uma fundindo na outra, e assim criava um grande buraco negro, essa é uma linha de pensamento A outra, é que existiu no início do universo, um negócio que a gente chamava de buraco negro primordial, o que que é isso? Lá no início do universo, a gente teria gigantescas nuvens de poeira e gás, mas muito grande mesmo, Que na hora que elas colapsaram, em vez de elas formarem uma estrela, elas já formaram um buraco negro, e aí com várias dessas nuvens colapsando e coalescendo, a gente teria um buraco negro supermassivo também Quem pode ajudar a responder isso? O James Webb, o que que ele precisa fazer? Precisa encontrar essas primeiras estrelas do universo, a gente chama de estrela de população 3, e aí a gente medir a massa dessas estrelas Se elas forem realmente grandes assim, então a ideia de que muitas estrelas com massa muito grande morreu e depois foram formando buracos negros, ganha muito Mas essa, cara, é a principal pergunta aí da galera que trabalha com buraco negro, é como lá no início do universo a gente tem buracos negros supermassivos O Adriano Silva mandou aqui, Serjão, sou seu fã e acompanho sempre seu conteúdo Lá vai uma pergunta, é possível simular a singularidade aqui na Terra com essa tecnologia? Abraço pra todo mundo O que que é a singularidade? Cara, a singularidade é aquele ponto ali, né, ser um ponto no espaço onde você tem uma grande concentração de massa Num ponto de volume que tende a zero, entendeu? E aí se cria o que a gente chama de singularidade Não tem como simular, a não ser computacionalmente, né, que a gente tenta ali bolar alguma maneira de reproduzir isso computacionalmente, entendeu? Mas é isso que tá, por exemplo, no buraco negro Toda matéria tá sendo concentrada num ponto de volume que tende a zero Massa tende ao infinito, o volume tende a zero Entendeu? Aí se tem uma tal da singularidade que a gente chama É impossível reproduzir isso É impossível O Christopher Nolan tentou no Interestelar É Colocou lá o Tesseract, aquela coisa, a biblioteca O que que tem na singularidade? Eu brinco, pode ser qualquer coisa Até a biblioteca do Christopher Nolan Qualquer coisa, cara Qualquer coisa Aliás, você colocou um vídeo fantástico Foi você, né? Daquela pluma aí Legal demais Aquilo lá é legal Será que se a gente colocar aí pra passar de algum problema de copyright? Acho que não Vê se você acha Como que ele acha isso, cara? Mas tá no Instagram aí Tá, se você pegar no meu Instagram, tá Cara, aquilo lá é demais, cara Aquilo lá é o seguinte, né? Eu vi você escrevendo Eu li o que você escreveu e falei Não vai É Porque primeiro é com gravidade Exatamente Depois eles deixam uma grande câmera de vácuo Pra coisa cair ao mesmo Cara, aquilo é impressionante, velho Aquilo lá é a ideia do Galileu, né, cara? Você não fala Não vai rolar uma pluma É O que que do lado era uma bola? Uma bola de boliche e a pluma Uma bola de boliche e a pluma Exato E elas caem ao mesmo Exato Cara Provando que Galileu tava certo, né, cara? Como que Galileu imaginou isso sem ter como provar? Sem fazer, cara Dizem que ele foi lá na torre de piso e jogou os negócios lá de cima, né? É, mas aí tudo bem Aí caiu Exato Tem resistência do ar, né? Tem resistência do ar Isso É isso aí, ó Tá Essa aí, ó Essa aí é a maior câmera de vácuo do mundo Ela é usada pra quê, basicamente? Ah, cara É usada pra testes de sonda Teste foguete É tudo feito aí É Esse cara aí que tá falando É um dos maiores físicos da atualidade Ele chama Brian Cox Entendeu? Ele tá lá, ó Primeiro eles jogam com a gravidade Por que que com a gravidade Elas caem em tempo diferente? Na verdade nem é com a gravidade É com o ar É com o ar Exatamente Por quê? Porque aí tem a resistência A pluma A pluma ela vem na resistência do ar Tem o ar aqui sustentando ela Exatamente E a bola de boliche é pesadona Cai rápido Vem direto Tem resistência Cai tudo ao mesmo tempo Nossa Tá aí Eu vendo Não dá pra acreditar Porque o cérebro buga, né? É Você acha que a bola vai É Mas não aí, ó Cara Na verdade quem tá caindo agora na mesma velocidade Você olha Eu só acredito Fala, cara, o que que você fez aí? Fez aí, ó Nossa É legal demais isso Isso é a ciência, cara Galileu, cara Galileu imaginou isso O Brian Cox Brian Cox, né? Brian Cox Que livro que é legal Cara, ele tem Na verdade Qual que é a especialidade Qual que é o A especialidade dele Ele é físico teórico, né? Ele mexe muito com quântica e tal Mas ele também é astrofísico e tal Ele tem uns livros sobre sistema solar Sobre o universo Entendeu? O universo By Brian Cox Sistema solar By Brian Cox Cara, é sensacional Ele tem um programa de Lá na Inglaterra Ele é inglês, né? Ele tem um programa lá na Inglaterra Entendeu? Divulgação científica Cara, é sensacional Esse cara aí Qualquer coisa que ele aparecer Ele já foi no Joe Rogan Tem entrevista dele no Joe Rogan É muito boa, cara É muito, muito boa Porque o Joe Rogan é meio loucão É, vai pra teoria de conspiração pra caramba Exato E aí ele vai, cara E ele tem uma grande diferença do Neil deGrasse Por quê? Porque o Neil deGrasse Ele é muito É, só que ele é muito do confronto Ah, é? É O Neil deGrasse Ele fica puto E não, cara Você não sabe de nada Esse cara Ele vai numa paciência, cara Numa calma Tão grande E o Joe Rogan falando Aquelas maluquices E ele, não Mas não é bem assim Porque isso aqui é assim Aí o Joe Rogan Só fica olhando pra ele assim, ó, cara E o pior que o cara tá falando Faz sentido, entendeu? É muito bom Quem nunca viu aí Joe Rogan Experience Brian Cox A entrevista com esse cara É sensacional, cara Porra É muito bom, meu Tem com o Neil deGrasse também É, isso eu já vi Com o Neil deGrasse Só que o Neil deGrasse Às vezes ele começa a dar risada, né Pelo lado da Chacó Esse aí não, cara Ele vai sério Você tá mais pra Neil deGrasse Cara, eu gosto mais do Brian Cox Eu também acho que você é mais do Brian Cox Eu gosto mais do Brian Cox, entendeu? Do que o Neil É que o Neil deGrasse Ele é muito mais popular, né Porque esse jeitão É que tem aquele famoso, né Aquele Ih Exatamente Esse aqui não Esse aqui ele vai na Na seriedade Só que ele vai explicando tudo, cara O que você acha que a gente Tudo bem Quem quer ver o copo meio vazio Pode falar que a gente Nunca Se falou tanto em pseudociência Mas eu vejo o lado bom também Que nunca teve tanto canal Divulgação científica Explodindo Né Loas Você O Manual do Mundo Isso é muito legal Porque a galera tem sede De aprender De saber como funcionam as paradas Eu acho que todo mundo tem, né Tem a curiosidade É uma coisa, né De todo mundo, né E aí Mas também surgiu muita gente Que trouxe como você Uma linguagem mais acessível também, né Porque eu lembro a primeira vez Que eu li O... Não é o Universo Numa Casca de Nossa Qual foi o primeiro dele? A breve história do tempo A breve história do tempo Ela é terrível É difícil E olha que eu sou Eu não sou Eu sou um cara iniciado Eu leio tudo E é difícil, entendeu Tanto que a gente brinca, né É o livro mais vendido Menos lido do mundo Exato E todo mundo comprou Mas ninguém Poucas pessoas entenderam A primeira vez que eu li A breve história do tempo Eu consegui ler só até o capítulo 3, cara Porque depois dali, cara Começa o negócio apertar Isso aí Mas aí que tá, cara O Stephen Hawking Ele não era um divulgador científico Entendeu? Era um teórico Ele era teórico e tal Tanto que Quem é O Universo na Casca de Nossa Eu acho que já é com a filha dele Entendeu? Eu até conversei com a filha dele Na Campus Party É Gente boníssima a filha dele Cara, sensacional E ela Ela até me falou Eu não fiz um podcast com ela Eu queria ter feito Mas não deu certo Mas eu troquei ali Uns 20 minutos de ideia com ela E ela falou que o lance Era esse mesmo O pai dela tinha As ideias físicas Fudido E ela tentava traduzir Para Porque ela Era o povão Entendeu? Então ela falava assim Explique de um jeito que eu entenda Exatamente Ou me explica Que eu vou tentar traduzir Para mim mesmo O que você está me falando Entendi Você vê se está certo Se está Beleza Eu coloco para o pessoal O Universo na Casca de Nós Já é sim Entendeu? Entendi É a Lucy Hawking Que ela chama Depois tem o livro lá Que é o Grandes Como que é? Grandes Perguntas Para Esqueci o nome do livro Da Lucy Hawking É o Paquete Dá uma olhada É Grandes Perguntas Não sei o que Que são as perguntas Que ela fazia Para o pai dela Olha que legal As perguntas Que ela fazia Para o pai dela O pai dela Respondendo Ela traduzindo Para essa linguagem E colocando ali Então Ela virou Uma divulgadora Científica O Patrick Maia Tem uma piada Que ele Conta Sabe qual que é A frase Que o Cipho Hawking Mais dizia Coça minha orelha Patrick Maia Patrick é muito bom É mesmo E esse cara Ele Porque Eu vi algumas pessoas Meio que minimizando Um pouco da importância dele Ele teve a importância realmente Que a galera coloca Ou ele é só mais um cara Perto de muito Ele foi brilhante mesmo Ele trouxe alguma coisa nova A respeito de buracos negros O que é a importância Ele foi o cara Que mais estudou Buraco negro a fundo E ele que propôs Uma ideia muito interessante Que é a radiação Hawking Que a gente chama Que os buracos negros Ali perto do horizonte de evento Está acontecendo Flutuações E o buraco negro Está perdendo radiação Então o buraco negro Evapora Com o passar do tempo O problema é que Esse buraco negro Ele pode demorar Trilhões de anos Para evaporar Evaporar significa o que? Desaparecer Desaparecer? É Que doido Ele vai perdendo matéria Por radiação Pelo cálculo dele Chama radiação Hawking Nós ainda não comprovamos A existência dela Tá Mas isso é uma coisa dele Isso aí é um negócio legal Para caramba Fora várias outras coisas Sobre buraco negro Coisas teóricas Mesmo e tudo Então ele foi muito importante Cara Muito E de Ele brigou com Com Einstein Em relação a teoria Ou não Ele estava ali E outra coisa dele Foi ir atrás da teoria Da unificação Que a gente chama Que até hoje Não conseguiu Com a relatividade Que até hoje Não conseguiu Que é a teoria de tudo Que é a teoria de tudo Então isso aí Então isso aí é uma coisa Também que ele Foi muito atrás disso E de Querendo ou não Acredita que é possível Que a ideia é bonita É É Sim A ideia é bonita E matematicamente E matematicamente Parece que faz sentido Entendeu Porque tem coisas ali Que são muito parecidas Que são equivalentes Então deve ter alguma coisa Que liga Por exemplo Se a gente descobre A radiação Hawking Por que ela é importante Ela liga as duas coisas Por quê? Porque ela está mexendo Com o buraco negro Que é uma das coisas maiores Que a gente tem no universo Só que são flutuações quânticas Que estão liberando essa energia Olha só Então a radiação Hawking Seria a ponte Para ligar essas duas coisas Entendi Por isso que ele desenvolveu Tudo isso Por isso que ele ia atrás Que nem um louco disso Entendeu Entendi Só que aí na física Você tem que ir lá E observar o negócio E a gente ainda não observou Entendeu Mas não está descartado também Não está descartado Entendeu Tentam fazer aí Vários e vários experimentos Simulações computacionais E tudo para tentar Ver se A gente conseguiria Você tem que fazer a simulação Para ver se a gente consegue Desenvolver um equipamento Que consiga detectar Aquilo que o computador Está mostrando para a gente Entendeu Entendi Então é essa que é a luta hoje E além disso Ele foi um cara que popularizou Por exemplo Buracos negros Ele popularizou Querendo ou não Igual a gente falou Uma breve história no tempo É best seller É best seller Pouca gente leu Mas todo mundo comprou E pelo menos O comecinho ali Do mundo na tartaruga E tal Todo mundo sabe dessa historinha Por causa do livro dele E alguém levou Na casa dos artistas O universo na casca de nós Até zoaram pra caramba Você lembra? Sério? É Foi famoso isso É mesmo? Coloca assim Universo na casca de nós E casa dos artistas Você vai ver E ele esteve aqui A gente falou sobre isso Sério cara? Foi o O cigano Igor talvez? Eu acho que foi Eu acho que foi Inclusive uma das piores traduções De título de livro da história Universo numa casca de nós É cara Qualquer Nutshell Nutshell em inglês Não é casca de nós É tipo o resumão É tipo o resumão Exatamente Vamos traduzir Eu não entendo E traduzem ainda Não é só nesse E tem o desenho ainda Da casca de nós E não tem nada a ver Porque In a nutshell É uma expressão Para isso aí Que o Paquito falou De um resumão É tipo Resumindo tudo Resumindo o universo O universo numa casca de nós Nunca fez muito sentido Nunca fez Muita gente pergunta Para mim E fala assim O que é essa casca de nós Eu falei Cara não tem nada Aí tem que explicar Que o nutshell Aí eu falo Põe aí no Google Translator Para você ver O que é nutshell Ele não vai escrever A casca de nós Mas é Detonaram a tradução Detonou Tem aquele canal Maravilhoso De desenho animado De divulgação científica Tem o não sei o que Em nutshell É cara É muito bom Puta Como eu gosto Daquele E aí você vê Os vídeos É justamente isso É resumindo Tal coisa